Fala galera, aqui é o Fernandito e hoje eu vou trazer aqui pra vocês o João, cadê você? com o João Iago eu tô aqui ó, o João tá aqui de cabelo azul eu tô de cabelo azul aqui ó o João é de cabelo azul e o Iago é a Viana eu acho muito estranho que eu comprei esse esse cordão aqui e apareceu ele... é... eu vou pegar o café na manhã e guardar na minha mochila peraí que a gente tá com tem um carinha aqui aqui ó eu vou seguir ferrando pode mas você tem que fazer silêncio é então ô galera é o i-team eu não sei o que... ah galera vamos vamos lá vamos lá porque é recreio agora agora é recreio e aí Fernanda ele está tirando em mim você pegou a faquinha? eu não eu não eu vou pegar esse postcard eu peguei o postcard do policial eu peguei o postcard eu peguei o postcard do policial Que coisa ah para, para para para.... para pra corre galera eu to esperando vocês to esperando vocês lá no corredor da saída depois da lanchonete galera vem aqui no corredor depois a lanchonete ó Iago vem vem no corredor depois da lanchonete eu vou abrir a porta para a gente fugir no corredor depois da lanchonete pera aí nesse aí nesse aí vamos lá eu vou abrir a porta eu vou pegar aqui meu postcard abri vai a gente tá fugindo da prisão ou a gente não vai ser já a gente vai abrir uma porta galera olha olha vão a gente a gente vai sair da prisão pelo portão vocês o galera eu vou abrir aqui aí para você pera aí Iago pronto abri vem vem a gente quase fugiu ainda falta a gente passar pelo portão ali vamos subir ali em cima eu vou abrir eu tô tô indo aí não dá tem policial lá dentro abri o portão eu tô aqui preso embaixo eu fugi Iago fugiu cadê o Fernando? fugir galera corre corre porque o policial tá dando a gente eu vou pegar o carro para a gente fugir galera eu eu ponho o carro ó tem um roxo e um laranja eu vou no roxo eu vou no laranja como é que você tá entrando? entrando vai Fernando você tá dirigindo peraí vamos trocar vamos trocar você dirige você dirige pula pule eu dirijo gente pronto vai quem vai no meu carro? eu não eu tô no carro de Iago pai eu também vou nos seus carros Iago você tem carteira não vai eu também vou no seu carro ou é melhor a gente ir com o João o João você eu sou melhor de ir o João você dirige você dirige eu vou o João você dirige galera eu quero ir no banco de trás eu vou no banco de trás também vai João entra peraí entrei você leva vamos pode ir pode calma tem que dar uma virada aqui ali não tem nada João não não você vai ter que voltar alguém fugiu da prisão galera a gente fugiu da prisão e João é o motorista e a gente armou de trás igual quando eu saio de casa com a minha mãe oh Iago você colocou o cinto? acho que não eu também não coloquei acelera não tem sentido você de carteira João a minha nossa eu não tenho carteira não hoje eu vou mudar a prisão de uma maneira ou outra o que? hoje eu vou mudar a prisão de uma maneira ou outra nossa passaram pouco tempo a gente o vídeo passou pouquíssimo tempo e a gente já fugiu vamos de pé agora? vamos a pé vamos a pé gente eu tive uma ideia o que? só me segue me segue água a gente vai assaltar o mercado? a gente vai assaltar o mercado? a gente vai assaltar o mercado? bora bora assaltar o mercado imagina se a gente estivesse assaltando o mercado de helicóptero sei muito é muito fácil eu tenho licença de helicóptero a gente teve sorte que o Fernando conseguiu pegar o postcard quando o policial morreu eu só fui lá e peguei o postcard dele só que também podia ter pegado o AM9 só que não deu tempo de pegar quando o policial morre ele dá para o AM9 e um postcard a gente vai assaltar o banco vamos assaltar o banco isso não é o banco eu acho que é o mercado acho que é o banco aqui o que é o banco? deixa eu ver pede o leque não tem ninguém não tem ninguém não tem ninguém é o mercado ah não dá lá ah que saco eu não vou entrar na outra porta aqui também não tem nada o que que é isso aqui meu? o que que é isso aqui? agora tem que achar uma passagem secreta não tem peraí Diago a gente tá tentando chamar uma passagem secreta a gente tem nenhuma passagem secreta não não tem peraí Diago espera galera já passou oito minutos do vídeo a gente já escapou da prisão galera peraí até aí ou eu já sei peraí para pegar o negócio do policial bora a gente tem que entrar na prisão de volta eu não sei não vamos entrar na prisão de volta não vamos procurar a cidade mano olha que caixa o que? a porta peraí uma porta Thiago dá-se da ponta Thiago não sei porque eu falaria Thiago o que que tem aqui? não tem nada vem aqui Iago não tem nada não não tem nada não sai pra aqui galera vamos lá para a cidade? bora roubar uma casa? aqui ó tem uma outra passagem aqui que vocês vão vir onde? ali onde? entra aí naquela portinha aqui ó olha eu aqui peraí peraí galera me espere olha eu aqui entra aqui nossa o que que tem aí? o que que tem aí? o que que tem aí? estão procurando a gente velho o policial tá procurando a gente espero que aquele policial não saiba eu também que se desconectado não mas ele fugiu da prisão então galera vou te dando vídeo por aqui espero que tenham gostado se tiver gostado não deixe de dar o like se dá uma bolada aí embaixo e tchau